Ô Serpinha saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed, diz que hoje tá portendo Mas eu já sei data fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana pôs amigo Explana pôs amigo Mas é que ela já fez a pôs, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha rua Mas ela já fez a pôs, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha rua Mas ela já fez a pôs, tá de boa Já tá registrada, ela chupa na minha rua Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão, o moleque é boladão A portaria tá presente, e o nome dela é DJ Serpinha Tá ligado, tá ligado, tá ligado Serpinha, saca da iPhone pra ver o que ela tá fazendo Postou uma foto no feed, diz que hoje tá podendo Mas eu já sei da tua fama, tu quer enganar bandido Vou fazer um vídeo seu, explana a pose amigo Explana a pose amigo Mas é que ela já fez a pose, tá de boa Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando é minha rola Já tá registrado, ela chupando Esse é o DJ Serpinha, o moleque é boladão O moleque é boladão, o moleque é boladão Canal Funk do Rio de São Paulo Se inscreve no canal do DJ Cris Fonte do Funk No Youtube, no Som de Clod É nóis